Amigos 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 Sei Que o seu coração Dói Sei Que o mundo Lhe destrói Não Não se entregue assim Irmão Vale a pena viver Nova vida viver Vem Deixe tudo Para trás Sim Nova vida Você vai ganhar Assim A Jesus Se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar O amor De Deus Em mim Está Também em você Está Vivo em nós Vem o nome é Jesus A verdade O caminho E a luz Ele Ele Vem o nos dar a paz Seu amor É demais Está Vivo em nós Tem o nome é Jesus A verdade O caminho E a luz O caminho é a luz Oh Sei Que o seu coração Dói Sei Que o mundo Lhe destrói Não Não se entregue assim Irmão Vale a pena viver Nova vida viver Vem Deixe tudo Para trás Sim Nova vida Você vai ganhar Sim A Jesus Se entregar Vale a pena tentar Vem experimentar O amor De Deus Em mim Está Também Em você Está Vivo em nós Vem o nome é Jesus A verdade O caminho E a luz Ele Veio Nos dar a paz Seu amor É demais Está Vivo em nós Vem o nome é Jesus A verdade O caminho E a luz Maravilhoso O jeito de iniciar um novo dia Uma quinta-feira que está só começando Seja muito bem-vindo São seis minutos E um novo dia Olha Cris Soares Junto com a gente Cantando maravilhosamente bem Nosso parceiraço Aqui nas madrugadas Kleber Nunes Herbert Lopes Sejam muito bem-vindos A gente vai fazer Duas horas de evangelização Mas assim Sabe aquele Tipo de Levar a palavra de Deus Aquele coração Que está mais precisando E quando eu estiver aqui Fazendo alguma reflexão De repente Vocês sentem no coração Tal música Agora seria ideal Quero que vocês conduzam Quero que vocês cantem Sentiu a inspiração De falar alguma coisa O microfone está Na mão de vocês Falem Anunciem Sejam muito bem-vindos Amém Obrigado Eu que agradeço Obrigado em nome Do Santuário Nosso Hora dos Prazeres Divina Misericórdia Itapecerica da Serra Pra você Hoje nós queremos te abraçar E todo esse povo Que está nos assistindo Da nossa cidade Itapecerica da Serra De São Paulo E do Brasil inteiro Por que não? O Brasil inteiro está nos acompanhando O nosso grande abraço Você Que está nos acompanhando Essa madrugada Natanzinho está falando assim Como assim Brasil inteiro? Não só o Brasil inteiro Tem gente nos acompanhando Na Itália Nesse momento Natanzinho está me falando De Portugal Tem gente nos Estados Unidos Na Califórnia Mais especificamente Então nós estamos já Com três países Em sintonia conosco Nesse momento É muito bacana isso Não é? Poder levar Assim Esse dom Que vocês tem Né? Uma juventude Que está aqui Ninguém chegou aos 40 ainda Né? Estão longe ainda É isso? Eita! Meu Deus Melhor não Eu sou o único tiozinho aqui Né? 52 eu tenho Mas está ótimo Ó! Força Coragem A partir de agora Estamos só começando O nosso programa Conta Comigo Sabe que hoje é dia De Santo Inocencio Gente Quando eu falo assim Hoje é dia de Santo Inocencio Talvez você pense assim Ah! O D'Alcide sabe direitinho Quem foi Não! Fui pesquisar E eu tenho uma equipe fantástica Que foi lá buscar as informações Imagina Lá no ano 400 mais ou menos Na Itália E lá estava Santo Inocencio Um promotor da paz Do respeito Da solidariedade Mas os tempos não eram fáceis Imagina Roma Estava sendo saqueada Tudo devastado É fácil ser santo Em tempos fáceis Né? Quando tudo vai bem Tudo calmo Aquela maravilha Mas ser santo Em tempos de Perseguição É muito mais desafiador A gente não está enfrentando Tempos fáceis também não Passados quantos? Mil e seiscentos anos A coisa me parece que não está tão mais fácil não Vamos pedir forças a Deus E assim a gente começa o nosso programa Eu me coloco em oração Juntamente com você Estenda a sua mão Se você pode Estenda a sua mão Na direção da minha Como irmãos né? Que rezam juntos Senhor Cuida Cuida Dos nossos pastores Dos nossos sacerdotes Dos nossos leigos Que estão à frente Das pastorais Das nossas comunidades Senhor Cuida de cada evangelizador Para que cada evangelizador Tenha fé Uma fé forte Sólida Capaz de sustentar Outros irmãos Senhor Eu peço Coragem Para aqueles que Anunciam O teu nome No mundo Tão conturbado Como a gente vive Não muito diferente Daquilo que vivia Santo Inocencio Eu venho pedir Reveste-nos de coragem De força De fé Nós queremos Seguir-te Senhor Mas nós precisamos De forças Para tomar a cruz Todos os dias Santo Inocencio Roga por nós Pede a Deus por nós E nos ajuda Nessa caminhada Assim seja Para o mundo E o que Ele me diz E o que Ele me diz Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada você é feliz Se deixa todas as coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é da porta estreita sim Porém ao acabar junto de mim Você vai entender porque É bom Doze minutos de um novo dia de uma quinta-feira Que está só começando Nós vamos pedir nesse momento Pelos evangelizadores Por aqueles que anunciam a palavra de Deus Por você Que participa ativamente na vida da sua comunidade E quem sabe esteja dizendo nessa madrugada da Alcides Não está fácil lá não Não é fácil Nada que seja de Deus é fácil Por isso que a própria palavra de Deus No livro do Eclesiástico diz Quando você se colocar a serviço de Deus Se prepara para a luta Não é férias no Havaí meu filho Se prepara para a luta Porque quem é de Deus Tem que ser guerreiro Tem que ser forte Ou tem que buscar força para se tornar forte Porque na nossa fraqueza Aí que vem a força de Deus atuando Eu quero pedir de forma especial pelo Mauro Benedito Baldini Ele é muito fã da rede de vida Só que ele caiu Ele quebrou o fêmur E teve algumas complicações E agora nesta madrugada Ele está passando por uma cirurgia de emergência Então eu quero pedir Por esse nosso bom amigo Nosso bom irmão Mauro Benedito Baldini O Brasil todo está rezando agora Se coloque em oração Que nós estamos na primeira parte Da nossa novena Maria passa a frente Senhor Eu quero ser um instrumento em tuas mãos E levar a tua palavra a todos aqueles que necessitam Por onde eu andar Que eu leve respeito Dignidade Solidariedade Senhor Faz de mim um instrumento da tua paz Que a tua palavra seja viva em mim Que a tua justiça Esteja sempre comigo E eu vou pedir nesse momento Por todos aqueles que estão unidos em oração Agora comigo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por todos aqueles que ao longo desta quinta-feira Vão se encontrar comigo aqui pela Rede Vida Mas eu já quero pedir a Deus Que comece a preparar esses corações Às onze e quinze da manhã Eu vou estar aqui pela Rede Vida Às quatro e quinze da tarde Eu vou estar aqui pela Rede Vida Pelas pessoas que vão se encontrar comigo Que vão rezar comigo Que o coração dessas pessoas Já comece nessa madrugada A ser preparado por Deus Mesmo aqueles que ainda nem imaginam Que às onze e quinze da manhã Trocando de canal Opa! Vão parar e vão rezar comigo Por essas pessoas Aqueles que às quatro e quinze da tarde Vão estar comigo E muitos deles Sem mesmo saber Por acaso Mas nós não acreditamos no acaso, né? A gente acredita na mão de Deus Por essas pessoas que vão se encontrar comigo Nesta quinta-feira Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E a terceira Ave Maria Por aqueles que não tem quem reze por eles Muita gente nas madrugadas No início desse nosso programa Três anos e meio atrás Dizia assim Eu não tenho quem reze por mim Quantos e quantos recados eu recebi assim Como eu me sinto feliz hoje De saber que a gente recebe poucos recados assim Porque você sabe que Eu me coloco em oração por você E você sabe também que tem o Brasil inteiro rezando por você É por você essa Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora eu vou pedir sabedoria Luz do Espírito Santo Você reza comigo? Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Enchei o coração dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vós fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciamos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Peça agora Que venha o Espírito Santo sobre você Pede Que a luz do Espírito Santo venha Que a luz do Espírito Santo A sabedoria do Espírito Santo Seja derramada agora Sobre você, sobre aqueles que você ama Eu quero também ser conduzido pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu Porque sou fraca Não sei o que convém Mas o Espírito que intercede Sabe dos desejos de Deus pra mim Conduza-me 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 Vem transformar o meu viver Inflama-me Inflama-me Vem a minha chama acender Espírito Santo faz de mim Um novo ser A Maiara tá dizendo assim Hoje eu só vim agradecer Porque todos os dias eu me sinto tão bem com a sua companhia E esse programa tem me feito um bem danado Perdi minha mãe, minha avó E hoje vocês da Rede Vida são como um bálsamo pra mim Nossa Maiara Maiara Você me deixa hoje colocar assim de forma especial mesmo Você no coração de Nossa Senhora Daqui a pouquinho Eu vou também colocar No coração de Nossa Senhora A alma da sua mamãe E a alma da sua vovó E juntos nós vamos com o Brasil todo em oração Rezar nessas intenções Tem mais recado aí Que Deus lhe abençoe pela dádiva dos seus programas Eu tô ficando viciada em assistir os três horários Que bonitinha Mas... Ó, Maria do Socorro, né? Maria do Socorro 11 e 15 da manhã, hein? Tô contando com você 4 e 15 da tarde Assim nós rezamos juntos, firme, forte 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde, meia-noite São os três momentos principais desse nosso programa Agora, tem gente também que me acompanha às 3 horas da manhã E mandam... Essas pessoas mandam um recado pra mim Dalsides, tô aqui acordado, tô aqui rezando O dia tá quase começando E que bom que você reza junto comigo Que Deus te abençoe, filha Tem mais recado A Magali Ela disse assim Dalsides Eu acabei de receber o boleto do mês de abril E te agradeço A linda mensagem de preparação para a ressurreição de Jesus Cristo e Páscoa Suas palavras são sábias Te peço orações para os meus sogros O Arrib Senhor Romanos E para minha família e amigos Magali Magali Que bacana Ó, você recebeu o boleto de abril Foi isso? É mesmo, o boleto de abril Caramba Chegou o boleto... Olha, ó O boleto de abril é esse aqui, ó Mas eu acho que pouca gente... É? Não é? Ah, esse não, esse não é Nossa Pera aí Nossa senhora Eu não sei aqui É... Mas nem qual é o nosso... Novembro tá aqui Março Março Esse aqui, ó O de março é esse aqui Se você recebeu esse boleto aqui de março Você tá mais feliz ainda, né, Magali? Já recebeu até de abril Mas, ó Se você recebeu o boleto de março Eu queria que você abrisse Pra ver o recadinho que eu mandei Eu mandei uma historinha, sabe? Eu acho que é assim A história que pra mim é mais... Mais marcante Mais importante Então, vamos fazer o seguinte Ó Depois com calma Você vai ler, tá? Mas tem aqui a mensagem Que é uma história A história mais bonita que eu já ouvi Eu coloquei aqui como mensagem pra você Se você tem este boleto aqui em mãos Você vai pegar o telefone agora E vai dizer assim Ó, eu quero trocar esse negócio de boleto aí Por cartão de crédito Por que que eu vou pedir pra você fazer isso? Se viu a dificuldade que nós tivemos no mês passado Gente do céu No início desse mês Não chegava na casa de ninguém o boleto Mas eu queria que você me ajudasse A evangelizar nas madrugadas Pra evangelizar nas madrugadas Eu preciso da sua contribuição, da sua ajuda Eu não quero nada pra mim, não Tudo que eu quero é que você me ajude a levar a palavra de Deus, sabe? A tocar muitos corações Eu venho aqui nas madrugadas Mas eu venho assim de coração tão aberto Mas tão feliz Fazendo esse trabalho Mas eu quero que você saiba assim Que da minha parte Eu só quero vir aqui por amor Por entrega Por doação É isso Agora Pra mantermos essa infraestrutura Que exige uma televisão Ainda mais uma televisão Com a qualidade que tem a Rede Vida Por isso que a gente pede a sua ajuda Porque com a sua mão estendida Com o seu pouquinho A gente vai conseguir fazer tanta coisa bonita nesse nosso mundo Ah, Dalcitos Mas eu gosto é de violência Então, ó Tem canal de televisão que é especialista nisso, né? E aqui não tá nenhum julgamento, não, tá? É cada um faz assim Aquilo que manda a própria consciência Assim, aquilo que tá sendo conduzido Mas o que eu quero te dizer é o seguinte Aqui você não vai encontrar violência, não Dalcitos, eu gosto é divisão de família Aquela guerra raiada É um separando o outro Um falando mal do outro Tem canal especialista nisso também Mas não é aqui pela Rede Vida Aqui pela Rede Vida Apresentador não tem vergonha da fé que tem Então, ó Eu vou dizer pra você Se você quer vir junto comigo Nesse grande movimento Juntos pela Vida Você não pode ter vergonha De pegar o terço em mãos Como nós fazemos aqui não, hein? Se é pra vir assim, meio tímido Ah, eu não sei esse negócio de amor A Nossa Senhora Não sei se eu tenho, se eu não tenho Então você não é pra ser nosso benfeitor Benfeitor desse projeto Juntos pela Vida É quem ama a Nossa Senhora Benfeitor desse projeto Juntos pela Vida É quem fala com orgulho da fé católica Sabe? Que acredita mesmo Deus deu a nós tantos dons Os sacramentos, por exemplo Aqui a gente fala com alegria da missa Tanto assim que amanhã Amanhã não, né? É amanhã Porque hoje já começou Quinta-feira Hoje é quinta-feira Na sexta-feira Sete horas da noite Padre Lúcio vai celebrar a Eucaristia E celebrando a Eucaristia Você vai ver que sobre o altar Vai ter exatamente aquilo que você vê Todos os dias Depois eles vão pegar um VTzinho Que passa bem assim, sabe? Os livros Mesmo que não seja este último VT Que eles gravaram Tem acho que os anteriores aí Você vai ver sobre o altar Vai ter ali o livro Com os nomes dos nossos benfeitores Eu falo isso, gente, com tanto orgulho Com tanta satisfação Porque no momento que você passa A fazer parte da nossa família Nunca mais a gente deixa de rezar por você Tem gente que chegou com a gente aqui em 2016 Até hoje a gente reza por essas pessoas Agora tem uma coisa Se você vier comigo Olha este crucifixo Que está na nossa parede Vai ficar na nossa parede E até amanhã só Porque sexta-feira de sábado para domingo Eu vou estar aqui ao vivo, firme e forte E este crucifixo vai ser um presente Eu não sei para que benfeitor que vai ser Mas o que eu sei É que o nome Ó Ou já está aqui ó Dentro desta urna Ou vai entrar ao longo desta quinta-feira Ao longo desta sexta-feira Se você pegar o telefone agora e ligar 0 operadora 11 4200 8080 Estão me dizendo assim Dalsito, você acredita? Já estamos chegando já quase a 40 pessoas É, muito obrigado tá gente? Muito obrigado aos quase 40 que estão chegando Vamos para mais uma música Enquanto nós temos mais uma música Eu tenho certeza que o seu coração vai se preparando Porque ao longo desta madrugada Você vai deixar Deus falar Mas Deus vai falar ao seu coração E Deus falando ao seu coração Você vai sentir uma paz Dalsito, parece que eu estou me sentindo mais forte Parece não meu filho Você está mais forte A graça de Deus é o que resgata você Muitas vezes do fundo do poço A graça de Deus é o que coloca você em pé novamente É a graça de Deus que neste momento vem Estende as mãos a você E diz assim Filho, eu estou aqui Eu nunca abandono você E nunca abandonarei Porque você é precioso para mim Essa é a palavra de Deus para você hoje Mãe do novo homem Mãe da salvação Maria, Mãe da igreja Para nós, intercessão Virgem concebida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Jesus, meu Redentor Maria, nossa Mãe O caminho a Jesus Me ajuda a seguir Me ajuda a seguir O caminho para o céu Maria, nossa Mãe O caminho a Jesus Me ajuda a seguir O caminho para o céu Jesus foi quem nos disse Filhos, eis tua mãe Mulher, eis o teu filho Permanecer com este amor Virgem concebida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Jesus meu Redentor Maria nossa mãe O caminho a Jesus Me ajuda a si O caminho para o céu Maria nossa mãe O caminho a Jesus Me ajuda a si O caminho para o céu Hoje de manhã eu estava logo cedinho, né? Eu acordo cedo também E eu estava vendo ali na internet Um site chamado Mega Curioso E ali eu descobri umas coisas interessantes Sobre os olhos Que eu não tinha Eu acho que eu tinha aprendido lá na Sei lá, na infância Ou então na adolescência Naquele antigo colegial Antigamente você falava colegial Hoje parece que é ensino médio Uma coisa assim Mas Algumas características dos olhos Você sabia que a gente vê Segundo o que estava escrito lá A gente vê o mundo de cabeça para baixo Aí o nosso cérebro pega a imagem E dá uma ajeitada Opa! Aí a gente encontra a lógica das coisas Aí eu continuei lendo, né? Que eu achei interessante Aí algumas imagens chegam distorcidas Mas o cérebro já vai organizando todas as coisas E o mais legal, né? De acordo com cada tipo de choro Que você chora Por exemplo, chorou por dor Por tristeza Por irritação A composição da lágrima É diferente Eu nunca tinha ouvido isso Agora, o que sabe que eu fiquei assim Muito feliz, né? De pensar o seguinte Deus é tão perfeito Que a gente tem todas essas coisas E a gente nem mesmo sabe que a gente tem Tanto assim que Algumas características do ser humano Por exemplo, a complexidade do cérebro humano A gente nem mesmo sabe entender ao certo Quem somos nós Aí alguns metidos, né? Que assim, vivem 40, 50 anos Dizem, ó, tal Já sabe Não deve existir nenhum Deus, não Não deve existir nada Eu olho e digo Mas será que tudo isso é coincidência? Meu Deus do céu É muito É muito perfeito Muito perfeito E eu continuava lendo que Os nossos olhos Têm capacidade de Assim Enxergar Muitas cores Uma complexidade muito grande Só que É O relaborar disso Para se tornar assim Impossível Para a gente conseguir Ter o mínimo de noção Do que acontece Nós seres humanos Somos uma obra maravilhosa De Deus Agora Eu estou falando de olhos, né? Porque Depois de ler esses textos todos Logo de manhãzinha Eu sempre gosto de abrir A palavra de Deus E eu abri a palavra de Deus No evangelho de Mateus Os olhos São como uma luz Para o corpo Quando os olhos de vocês São bons Todo o corpo Fica cheio de luz Se a luz Que está em você Virar escuridão Como será terrível Essa escuridão, né? Olha que texto bonito Tem muita gente Que tem os olhos Perfeitos Perfeitos Mas vivem Numa profunda escuridão Essa é a mensagem Que eu tirei Para mim Justamente Dessa escuridão Que Jesus está falando Sabe? É a escuridão Da alma Aquela escuridão Que não permite A gente ver Com clareza A realidade E a gente acaba Por não ver Não só os outros A gente acaba A não ver Não vendo a gente mesmo Eu vou dar algumas dicas De como que você pode Trazer luz Para a sua vida Eu estou falando Para você, por exemplo Que anda cego Tem coisas lindas Acontecendo ao seu lado Você não vê nada Você não consegue enxergar Porque às vezes Está tão obstinado Com uma ideia Ou está tão magoado Em relação à vida Está tão descontente Com relação a você mesmo Com o seu trabalho Você não consegue ver Absolutamente Nada de bom Ao seu redor Está cego Mas não desses olhos aqui Cego da alma Disse Jesus Como é que você faz Para passar a ver Contato diário Com a palavra de Deus Gente, eu não estou falando Aqui um blá 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 Para você não Fazer um negócio Que eu já não faço Todos os dias Eu tenho Alguns minutos Do meu dia Que eu dedico Para ler A palavra de Deus Pequenino trecho Medito na palavra de Deus Oro sobre a palavra de Deus Segunda coisa Que vai te ajudar A ver melhor É se você estiver livre Se você não estiver Contagiado Por coisas ruins Não fique perto De gente Que é do mal Mas isso existe? Existe Tem gente Que me parece Que veio a esse mundo E parece que assumiu Uma missão De Perturbar A vida dos outros Você já percebeu? Que tem gente Parece que fica feliz Quanto mais Assim bagunçado A situação Quanto mais Complicado tiver Parece que está mais satisfeito Mais de bem com a vida Eu não quero Essa turma Do meu lado não Eu quero longe Quero estar longe Terceira coisa Busque se inspirar Em pessoas Que são boas Que são referências Pessoas que edificam Sabe? Tem uma música bonita Que fala justamente isso O homem bom E é justamente isso As mulheres boas Acho que quem fez Foi o Roberto Carlos Eu acho Essa música Que fala justamente disso De Pessoas boas Que vão passando Por esse mundo E ao passar Por esse mundo Esse homem bom Essa mulher boa Cada um deles Vai fazendo com que Esse caminho também Se torne um caminho Mais bonito Eu queria nesse momento Que você rezasse um pouquinho Junto comigo Sabe? Pedindo que você tenha Essa luz Que você veja com clareza As coisas boas Da sua vida As pessoas boas Que fazem parte Da sua vida Você já percebeu Que as pessoas boas Elas se cercam De outras Elas atraem Outras pessoas boas Pode perceber São homens e mulheres De coração bom Pessoas que não se cansam De fazer o bem Madre Teresa Tem um poema Tão lindo Ela diz assim Você vai construir Muitas coisas boas Só que Ao seu lado Algumas pessoas Vão tentar destruir As coisas boas Que você Que você fez Vão derrubar Tudo por terra Ah meu filho Não desista não Continue fazendo Coisas boas Você sabe Que você vai ser Carinhoso Com as pessoas Você vai levar O amor a elas Algumas pessoas Não vão entender Isso não E você acredita Disse Madre Teresa Em alguns momentos Elas vão criticar você Elas vão ignorar você Elas vão inventar Histórias Sobre você E Madre Teresa Continua a sua poesia Dizendo Em alguns momentos Você terá se esforçado Tanto E alguém vai olhar Com desprezo Para você E não vai valorizar Valorizar nada Do que você fez de bom Pelo contrário Vai te fazer uma crítica Mas Aí conclui Madre Teresa O pensamento No final De tudo É entre você E Deus E nunca foi Entre você E as outras pessoas Então eu quero dizer Para você Nessa madrugada Pode acreditar O bem que você planta Um dia você vai colher E se Acontecesse De Não dar tempo De você colher Comer desse fruto Saboroso Fique tranquilo Deus Tudo viu E no final das contas É entre você e ele E mais ninguém Seja bom Não para que as pessoas Aplaudam Te reconheçam Seja bom Mas seja bom Por um único motivo Deus 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 Que tudo vê Cheio de amor E fé Ele é nosso irmão Aquele grande amigo Que no perigo Estende a mão Tem no olhar Tem no olhar A calma Tem luz na alma E na sua voz Tem sempre uma palavra De amor e paz Pra dizer pra nós Sabe tudo O que diz O livro sagrado E tudo Que ele ensina Em seu coração Ele tem guardado Quem sabe O nome dele Se é Pedro Ou Paulo Ou se é João Só sei Que é um homem bom Porque tem Jesus No seu coração Ele é uma pessoa Que ama e perdoa E não vê a quem Anda pelos caminhos Levando a paz Ajudando alguém Por todos os lugares Cruzando os marinhos Mudando um pouquinho De assunto Deixa eu perguntar uma coisa Qual é o lugar Em que você costuma Ter boas ideias Por exemplo Eu tenho ideias Às vezes assim Que são boas Antes de dormir Não sei por que Antes de dormir Eu sempre faço Aquele momento de agradecer Já contei aqui Eu agradeço Sempre três coisas Que me aconteceram Ao longo do dia Tem dia Que eu estou mais voltado Para as dificuldades Aí o que acontece Parece que Eu tenho mais dificuldade De encontrar as três coisas boas Mas eu sempre encontro Três coisas boas Que aconteceram ao longo do dia Depois de eu fazer isso Não sei se eu me revisto De pensamentos bons Mas eu percebo que Ali vem sempre Alguma inspiração Ou de alguma coisa Para eu dizer Ou um texto Da palavra de Deus Ou uma coisa Que eu devo falar Para alguém No dia seguinte Ou uma ideia criativa Mas aí Minha produção Que é fantástica Eles chegaram para mim E falaram assim Dalsites Sabe que nós fizemos Uma pesquisa Sabe onde A gente tem As melhores ideias Eu disse não Então Espera um pouquinho Que nós vamos contar Para você Eles vão contar agora Vai lá Talvez você já tenha Passado por isso A água do chuveiro Cai sobre sua cabeça Enquanto você está Pensando coisas variadas De repente Uma ideia Brilhante Vem à mente Isso já aconteceu Com você Essa situação Parece um pouco estranha Mas de acordo Com as pesquisas As pessoas Mencionam o chuveiro Como um dos lugares Onde se tem Ótimas ideias Ou soluções Para seus problemas Mas o que faz Do chuveiro Uma espécie De gerador De ideias geniais Existem dois fatores Que explicam Essa mágica Primeiro Desligar os sentidos Quando estamos Embaixo do chuveiro Nossos sentidos Diminuem um pouco A visão é limitada Pela queda da água Ou porque fechamos os olhos Não podemos ouvir em detalhes Porque a água age Como um ruído Que bloqueia outros sons Além do chuveiro Todos os nossos sentidos Estão voltados Para o banho Pouco antes De termos uma ideia Nos tornamos Menos conscientes Do que está À nossa volta Porque a atenção Está focada Em nosso interior Assim O chuveiro Se torna um espaço Com poucas distrações externas O que torna mais fácil A concentração nos pensamentos Segundo Relaxamento O segundo fator Tem a ver com o fato Do chuveiro ser um local relaxante Onde normalmente Temos um momento Tranquilo e agradável Quando estamos relaxando E de bom humor Nos permitimos pensar diferente Ou até ter ideias Um pouco malucas Agora que você tem O apoio da ciência Está pronto Para tomar um bom banho E surpreender o mundo Com sua próxima Grande ideia Sim, eu vou Onde ninguém vai Eu vou A mansão da morte Eu sou O teu salvador Não desisto de ti Sim, eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Te devolver a paz Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar Segura a minha mão Eu vim te levantar Segura a tua mão Eu te levo Comigo E onde eu estiver Lá comigo Está Sim, eu vou Onde ninguém vai Eu vou A mansão da morte Eu sou O teu salvador Não desisto de ti Sim, eu sei O que ninguém sabe Eu sei E não te condeno Eu vim Pra te salvar Te devolver a paz Segura a minha mão Aqui não é o meu lugar Segura a minha mão Eu vim Eu vim te levantar Segura a tua mão Eu te levo Comigo E onde eu estiver Lá comigo Lá comigo Estarás Segura a minha mão Vamos cantar Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar Segura a minha mão Eu vim te levantar Segura a tua mão Eu te levo Comigo Comigo E onde eu estiver Lá comigo Estarás Que lindo Que lindo Que lindo A alegria de receber Cris Soares Kleber Nunes Herbert Lopes Três Grandes evangelizadores Que estão levando A palavra de Deus Através da música E assim Altamente profissionais Impressionante Eu vi que Durante as músicas Também aparecem Alguns contatos Se alguém quiser Levar vocês Por exemplo Para esse Brasil Afora Outras partes do mundo Pode 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 levar Pode só ligar Liga Ou então Pode conhecer também O trabalho Através do Instagram Não é isso? Isso Isso Soares Oficial Isso E hoje eu tenho Hoje a alegria De ter participação Da banda 3x1 Que é A banda que o Kleber E o Herbert Tocam Junto com o Douglas Que é um outro irmão Nós também somos De caminhada Nós todos Nós fazemos parte Do santuário Nós tocamos juntos Há mais de 20 Quase 20 anos Lá em Tapesirica da Serra Lá em Tapesirica da Serra Na missa Das 18h30 Então você que está Domingo ou de sábado? Todos os domingos Às 6h30 6h30 da tarde Exatamente O Kleber e o Herbert Tocam em vários Vários Encontros de jovens TLCs Encontros E eu de vez em quando Pego eles emprestado Para me acompanhar Em algumas missões Cerco de Jericó Missas Eu falo Vem aqui que me ajudem A ir tocar Que bacana E tem os churrascos Também Os churrascos A gente toca sertaneja Música sertaneja Naquelas músicas A gente toca Música sertaneja De raiz É mesmo? Só os antigões Se eu pedir Até o final do programa Toca uma para nós Pode ser? Toca É? Então tá bom Vão escolhendo aí Que daqui a pouquinho Vai ter uma música Sertaneja De raiz E já vai ser bonito Ó Dalsides Eu já tô aqui Ligadíssima No seu programa Peço que reze Pelas minhas filhas Meus genros Meus netos Eu sou a Mari Lúcia De Pelotas Rio Grande do Sul Deus abençoe você Com muito carinho Mari Lúcia Eu prometo Que vou colocar Sua família De forma especial No coração De Nossa Senhora Daqui a pouquinho Vai começar A segunda parte Da nossa novena Maria passa a frente E eu vou rezar Por você E com você Dalsides Minha mãe está Amagoada Porque meu pai Está bebendo muito E minhas irmãs Mais velhas Não respeitam ela Dá conselho Pra minha mãe Meu nome é Vitória E abre o envelope 2 Tá bom Eu vou dar o conselho Eu já vou ficar aqui Ó Com o envelope 2 Nas mãos E vamos ver O que é que vai ter De mensagem Aqui nesse envelope 2 Agora deixa eu dizer Uma coisinha Pra sua mamãe A questão da bebida Não é uma coisa assim Que entra E entra por acaso Ou há Uma Assim Uma tendência Genética Que pode facilitar Às vezes é A influência Dos ambientes Que a gente frequenta Das pessoas Que a gente frequenta Só que nisso tudo É importante Saber o seguinte Hoje Qualquer pessoa Assim de É um pouco mais De conhecimento Vai dizer pra você Bebida Bebida É também Uma doença Então se você Tá viciado Em bebida É uma doença E muitas vezes Essa doença Se torna uma doença Física Uma doença Emocional E acaba atingindo Também A alma Então Seja muito prudente Em dizer assim Ah Minha mãe Tá muito Maguada Mãezinha Em vez de ficar Maguada Faz o seguinte Começa a pensar Quem é que pode ajudar O que a gente Poderia fazer De repente Tem alguém aí Na comunidade Que vocês frequentam Que pode ter uma conversa Com ele E a partir daí Incentivar Incentivar a participar De um grupo De apoio Por exemplo Às vezes É difícil Sair do vício Sozinho Eu tenho visto Trabalhos lindíssimos De fortalecimento Nas próprias paróquias Tem paróquia Que tem Esse trabalho Com pessoas Que estão Viciadas Na bebida Às vezes A família Precisa de apoio A esposa Precisa saber Como agir Então Eu vou comparar Mas toda comparação Sempre é muito falha Mas Pensa assim Se fosse Por exemplo Uma Ah tem Cálculo renal Tem pedra nos rins Por exemplo Você não ia ficar Maguada Porque ele está Com pedra no rim Ele está doente Ah ele está Com muita dor Na coluna Eu estou tão chateada Ele está com dor Na coluna Não, não Está magoada Não Você vai falar Vamos procurar um bom médico Vamos sair dessa situação Vamos encontrar uma saída É assim que a gente tem que ter Como postura Quando alguém na nossa família Está bebendo demais É ter a capacidade De olhar para a situação E falar assim Bom Eu vou me apoiar na oração Para me manter forte Vou rezar Para que o coração dele Seja tocado Para que ele aceite Também O meu conselho E minha palavra E eu vou buscar ajuda Quem é que pode ajudar O meu marido Porque o meu marido Está doente E está precisando De ajuda Aí você que está Me acompanhando agora Está dizendo assim Mas Dalsir Você está falando isso Ele não quer nem saber Ele se eu for falar Alguma coisa Ele fica bravo Claro Ele está doente Ele está doente E não está aceitando A doença Só no momento Que a pessoa aceita Eu estou precisando De ajuda É que as coisas Começam a funcionar Só que eu vou pedir Mesmo a graça de Deus Para tocar o coração Do seu esposo Porque eu entendi Que isso está Roubando a paz Da família de vocês Então eu vou colocar Com muito carinho Vocês em oração Eu estou aqui Olha Com um pequeno texto E a palavra de Deus Diz assim Olha que bonito Você é precioso Para mim Você é precioso Aos meus olhos Se você tiver Que passar um rio Não se preocupe As águas Não vão afogar você Eu cuido de você Você é meu Do livro do profeta Isaías E você pode ler Capítulo 40 41 42 43 E você vai Tendo a experiência Do Deus Que diz para você Você é precioso Para mim E tem um trechinho Que não está aqui Mas que diz assim Se você tiver que Enfrentar Uma batalha Eu vou estar ao seu lado Como um escudo Para te proteger Você é precioso Mais raro Que ouro de ofir Se você desistiu Deus não vai desistir não Ele está aqui Para te colocar em pé de novo Para te levantar Ah o mundo está empurrando você O vício está empurrando você Deus é mais forte Que esse vício Deus é mais forte Que o seu desânimo Deus é mais forte Que as suas dificuldades Diga comigo assim Senhor Eu creio Eu creio Que eu sou precioso Aos seus olhos Eu creio Que o Senhor Me deu a vida Como um presente Me ajuda Senhor A ser também Um presente Na vida daqueles Que o meu coração Tanto ama Eu creio Eu confio Eu espero Senhor Vem meu socorro Eu confio Amém 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 Você é precioso Mais raro que o ouro puro De ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Para te levantar Sem o mundo Sabe que a gente está vivendo O tempo de quaresma Que é esse tempo de transformação De mudança De preparação A Páscoa do Senhor Eu queria Que você acompanhasse um trechinho Do meu programa Que foi ao ar agora À tarde Nesta quarta-feira À tarde Porque Às onze e quinze da manhã E quatro e quinze da tarde São dois horários Durante o dia Que eu tenho o programa Escolhas da Vida E eu quero que esse programa Fale ao seu coração Você que pode me acompanhar Me acompanha Ou pelo celular Ou pelo Youtube Ou me acompanha Pela televisão Mesmo ligando sua televisão De tal forma que a gente possa Ao longo do dia Se unir em oração Um pequeno trecho desse programa Só para você conhecer Vai lá Do Evangelho de Lucas Quando chegaram a um lugar Chamado Calvário Ali crucificaram Jesus E diz a palavra de Deus Que os malfeitores Estavam ali Em pé Só que Ao lado de Jesus Tinha um ladrão À direita Um ladrão À esquerda E Jesus dizia Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Acontece que Aquelas autoridades Que estavam ao lado Zombavam de Jesus E os soldados Também zombavam dele Do meio dia Até as três horas Da tarde Jesus estava De braços abertos Naquela cruz Só que as três horas Da tarde Uma grande escuridão Cobriu a terra E Jesus Deu um forte grito Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito E diante disso Jesus Expirou Todos os conhecidos De Jesus Bem como As mulheres Que acompanhavam Jesus Estavam à distância Olhando Todas essas coisas Eu olho Para a palavra De Deus E tudo a ver Com o momento Que estamos vivendo De cruz A primeira coisa Que me vem ao coração É que Crucificaram Jesus Entre os malfeitores O que que isso significa? Gente que havia Prejudicado a sociedade Gente Não inocente Mas lá estava Jesus crucificado No meio de ladrões De gente que havia Feito tanto mal E ele O mais Puro Perfeito Aquele que Havia falado Só de amor De ternura De paz De misericórdia Estava ele lá Na cruz Jesus foi zombado Imagine que Além da dor física Tinha também A dor moral Todas aquelas pessoas Ao seu redor Aquele momento Aquele momento De sofrimento De dor Mas o que doia Também Era a ironia Os maltratos Diz a palavra De Deus Cuspiam Em Jesus E qual foi A atitude De Jesus? Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que fazem Se eu e você Entendêssemos O que significa Sexta-feira santa Se eu e você Entendêssemos A profundidade Desse texto Eu não reclamaria Mais das pequenas Coisas Dos pequenos Desagrados De cada dia A palavra de Deus Está mostrando Que Jesus Depois de ter Feito tanto bem Foi tratado Com tanta Crueldade Então não é porque Você em algum Momento Foi tratado De uma forma Ríspida Que você dirá Mas como é que Deus Deixa isso Acontecer Deus sabe Do seu coração Da sua Boa intenção E assim Como Jesus Tenha a coragem De pronunciar A mesma frase Dele Diante de uma Situação Que você se sente Profundamente triste Não adianta Ficar cultivando Essa tristeza Diga simplesmente Senhor Eu creio Diante da tua Cruz Eu peço Misericórdia Aqueles que me Fizeram o mal Perdoa Senhor A cada um deles Só assim O seu coração Vai ter paz Assim seja